Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui a gente vai fazer uma coisa bem divertida A gente vai criar aqui o nosso querido Grinch Isso mesmo, pra aproveitar a nova atualização de Natal aqui do PKXD, não é pessoal? E pra quem não sabe, quer conhecer mais sobre o Grinch Deixa o seu like, se inscreva e ativa o sininho pra você não perder mais nada Porque hoje a gente vai criar o maior inimigo do Natal, pessoal Pra quem nunca assistiu aí o vídeo, o filme do Grinch, não é? Ele é basicamente um monstrinho que o maior sonho dele, o maior objetivo dele é criar E basicamente destruir o Natal pra ele não acontecer E ele é 100% da cor verde, não é? Bem parecido mesmo, pessoal, com essa parte aqui do nosso querido robozão, meus queridos Então a gente vai fazer isso aqui e eu espero que fique bem legal Pra pelo menos você chegar e poder trollar, assustar o seu amigo aqui jogando PKXD Que vai ser bem divertido Então tá, primeiro de tudo, a gente vai fazer aqui uma versão diferente do nosso Grinch A gente vai fazer desse jeito aqui Vamos abrir essa parte e vamos começar a pegar aqui algumas roupas que tem que ser completamente verdes, pessoal Porque o Grinch, ele é totalmente verde, ele não tem quase nada que seja de outras cores diferentes, não é? Então eu espero que a gente consiga fazer ele da melhor forma possível Então, primeiro de tudo, pessoal, vamos pegar aqui basicamente uma cor 100% verde, não é? Então deixa eu ver se tem pelo menos algum tom de pele que dê pra gente usar Olha, encontramos E o Grinch, a gente vai usar, vamos ver, eu uso geralmente essa daqui que fica bem divertido Mas a gente vai usar um outro tipo de roupa, não é? Então a gente vai usar desse jeito aqui Então deixa eu desativar aqui a minha querida armadura que eu tô usando Pra gente conseguir colocar aqui algumas coisas que representem aqui o Grinch Pra quem não sabe, tem duas versões de Grinch diferentes Uma versão onde ele é 100% lotado de pelos, onde a gente poderia até usar essa roupa aqui Ou então a gente faz a versão dele com a roupa de Papai Noel Que é uma versão mais antiga, não é, pessoal? Mais diferente assim Mas eu vou fazer a versão mais atual e mais atualizada dele, que é essa Então tá, eu vou tentar encontrar aqui algo que me lembre muito o Grinch, pessoal Mas tem que ser algo bem divertido Ah, deixa eu ver, eu acho que essa daqui tá bem boa Mas tem essa parte azul e o Grinch não tem nada azul, pessoal Tipo nada de nada Então eu vou usar essa versão aqui Ah, eu acho que essa parte dele andando assim desse jeito não ficou tão divertida assim Então eu vou usar essa versão aqui desse jeito E eu vou trocar aqui o capacete que a gente tá usando Por basicamente um chapéuzinho aqui de Natal, não é? Eu tenho aqui o de 2021, tenho aqui o de 2020 e provavelmente vai ter aqui o de 2022, não é? Então a gente pode escolher aqui várias e várias formas pra gente conseguir fazer Olha, a gente fez aqui o Grinch versão Laeb Mas a gente não vai usar essa forma aqui, né? A gente vai tentar encontrar aqui um chapéuzinho de Natal mais tranquilo Onde todos consigam usar Olha, tem essa versão aqui, eu não sei se vocês têm ela Mas eu vou usar a versão tradicional que é essa No Natal de 2021 Então agora eu vou tentar encontrar aqui pelo menos um cabelo Que fique parecido com o do Grinch, não é? Porque quando ele tá de toca não aparece tipo nada Então a gente pode deixar aqui ele completamente carequinha Então agora, pessoal, a gente vai ter que ir na busca de uma calça completamente verde aqui pra gente, não é? Olha, essa daqui até queria ficar bem divertida Mas eu acho que eu vou usar essa versão aqui da calça do gato galáctico, não é? Então eu acho que vai ficar bem legal e bem topzera Ou então, pessoal, a gente pode usar Não, essa daqui vai ficar bem ruinzinha de verdade Pra quem não tem, pessoal, a gente pode usar essa versão daquele short, não é? Ou até essa calça aqui também Fica bem top essas versões que a gente tá fazendo E pra quem não sabe, pessoal, o Grinch, ele não usa tênis, não é? Ele tem umas patas desse estilo aqui Só que completamente verdes Só que eu acho que a gente não vai ter algo que fique pelo menos legal Ou então bem parecido com isso mesmo, não é? Porém, meus queridos, a gente não vai desistir aqui Porque a gente vai criar de uma vez por todas o melhor Grinch já criado de todos os tempos Então a gente vai tentar encontrar aqui Algo que pelo menos dê pra gente simbolizar que é o Grinch, não é? Ah, eu acho que assim também não vai ficar legal Então a melhor forma é a gente deixar ele 100% sem nenhum tipo de tênis, não é? Então tá, vamos tirar aqui as luvas Porque o Grinch não utiliza luvas A mão dele também é exatamente assim E também vamos tirar essa parte aqui E olha, pessoal, pra ficar agora mais divertido Eu vou colocar aqui uma cara de bem mal-humorado, não é? Então aqui eu vou comprar essa calça que eu não tenho ainda Está criado, pessoal O nosso Grinch não é o maior inimigo do Natal que já existiu Mas, lembrando Se você quiser fazer uma versão diferente usando outras coisas Tem como ele ficar muito mais divertido Então eu vou fazer aqui uma outra versão dele Só que dessa vez usando roupas de Papai Noel Porque tem a primeira versão dele que também é desse jeito, não é? Eu acho que dificilmente vocês vão ter essa parte aqui Porque é basicamente de um dos primeiros natais que teve aqui Da atualização do nosso querido PKXD Então eu vou usar essa versão aqui diferente, não é? Ok, eu vou usar essa versão aqui Que eu tenho certeza que vai ficar genial, pessoal Vai ficar muito bom Então a gente vai usar essa parte aqui Vai ficar mais ou menos assim, desse jeito Vamos tentar dessa vez usar pelo menos uma bota, não é? Pra ficar uma versão diferenciada E olha aí, pessoal Essa versão do nosso Grinch é quando ele tá usando as coisas de Natal Não é tipo assim A toquinha, o gorro e também a camiseta de Papai Noel, né? O moletomzinho Mas pode falar, meus queridos Ficou muito divertido Eu adorei de verdade Mas, pessoal Lembrando Isso aqui é só uma dica do que vocês podem fazer Porque o Grinch é um personagem bem malvado Que você vai poder trollar os seus amigos E até conhecer o filme, não é? Que é um filme bem legal e divertido Se vocês quiserem assistir, tem dois, não é? Tem a versão dele em desenho E a versão dele, basicamente, é... Realística, não é? Tipo, como se fosse uma pessoa de verdade Só que essa daí é uma versãozinha mais antiga Mas, eu tava pensando aqui Será que não tem nenhum tipo de rosto Que pareça que tenha pelo e tudo mais? Eu acho que não, não é? Tem essa chupeta aqui bem grande pra gente colocar nele A versão dele com óculos Mas eu acho que não vai ter nada desse tipo, não Mas lembrando, pessoal Caso vocês também não tenham essa bota aqui Que é da versão da Hello Kitty Não é do pack lá que teve, muito top A gente pode deixar sem nada Pra vocês não ficarem, tipo assim Ah, ficou diferente, não ficou tão legal A gente usa, assim, o Grinch dessa forma Então coloca esse tênis aqui verde Ou esse aqui também, fica bem legal, ó Fica bem divertido Todas essas formas Que a gente tá criando aqui o Grinch, não é? Mas, meus queridos Esse daqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabe Deixa muito like aqui embaixo Não se esqueça de se inscrever De ativar o sininho Pra vocês não perderem nenhum vídeo E, pessoal, um abração do seu amigão Leon, o Leão Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí